O tripé é uma peça fundamental para um fotógrafo ou videomaker, não importa quantos outros equipamentos para estabilizar a sua câmera você tem, o tripé sempre é uma opção que vai caber no bolso e garante uma imagem bacana seja para foto ou para vídeo. E hoje eu trago para vocês 3 modelos dos tripés da linha de entrada aqui na Worldview, o WV3520, WV3540 e WV3560, os 3 modelos são para foto e vídeo, suportando uma carga de 3kg e tendo um diferencial apenas na sua altura máxima, eu particularmente faço muita fotografia analógica e as vezes eu preciso de um tripé leve e de custo benefício para levar para a rua comigo quando eu vou fazer fotografias de longa exposição, E com esses tripés eu consigo essa autonomia, primeiro porque eles são leves e vem com uma bolsa para você carregar eles para onde você for, segundo porque não importa se a foto vai ser horizontal ou vertical, esses tripés vão suprir sua necessidade. Também temos adaptadores com suporte para iluminação, como os ring lights e aí você pode usar o seu tripé como uma fonte de luz para os seus vídeos. Então se você gostou, corre já no site e garanta já o seu tripé da Worldview. Então se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou.